Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a retirada das sementes desta linda 11 horas. Logo mais eu vou fazer um vídeo fazendo a poda nessa mesma planta aqui e vou mostrar para vocês e deixar algumas explicações do porquê precisamos fazer a poda nas 11 horas. Olha só gente, vamos olhar aqui essas cápsulas e ver se tem sementes. Tem sim, essa daqui está cheinha de sementes. Então dessa forma você consegue tirar as sementes, olha só aqui. Sementes são minúsculas, são pretinhas. Olha aí pessoal, as sementes da 11 horas. Olha, para quem ainda não conhece as sementes, é uma boa oportunidade. Vamos ver se nessa daqui também tem sementes. Olha só gente, tem a cápsula. Não, acho que... Ah, não tem, essa não tem sementes. Mas é isso aí pessoal, essa é uma forma que eu faço para tirar aqui as sementes. Lembrando que a 11 horas pode fazer a propagação através das sementes e também por galhos, né? Pela estaquia. Olha esse outro aqui, acho que esse tem. Nossa gente, olha a quantidade de sementes. Então pessoal, é lembrando a todos que eu não faço a venda de sementes de 11 horas, certo? Só se a pessoa morar aqui na minha cidade eu posso fazer um envio. Mas para fora, gente, eu ainda não faço, ok? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. É somente para mostrar para vocês como eu faço a retirada das sementes aqui das minhas 11 horas. E logo mais vou fazer aqui uma poda nessa planta e vou mostrar para vocês. Então é isso aí gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo em meu canal. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Gratidão ao nosso Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.